Deputado Odair, obrigado pela parte. Dizer que não é verdadeira a versão da base do governo de que essa reforma da Previdência, que V. Exª pauta de forma tão correta aqui, é para combater privilégio. Mais de 80%, deputado, mais de 80% da arrecadação que se diz que terão com essa reforma vem dos setores mais pobres. Mais de 80% com os idosos pobres. Com os trabalhadores rurais, com professores, mais de 80%. Então quem quer combater privilégio, faz reforma tributária e vai nas altas fortunas. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é o nono país mais desigual do mundo. Essa desigualdade aumentou nos últimos dois anos. Essa reforma da Previdência vai aumentar a desigualdade social. E o grande objetivo desta reforma é o sistema de capitalização, é fazer com que os bancos ganhem. E eles sequer colocaram isso no texto da PEC. V. Exª tem razão. Eles estão desconstitucionalizando o debate da Previdência para trabalhar através de lei complementar. O grande objetivo é o sistema de capitalização para fazer com que os bancos ganhem dinheiro. Acabar com o sistema social da Previdência. Acabar com o sistema de repartição. O Brasil é um país desigual, mas está entre a população mais idosa, o setor menos desigual. Por quê? Porque existiu uma Previdência social até esse momento. Se tem alguma possibilidade de déficit, vamos fazer uma proposta para combater as grandes fortunas e os privilégios, que não é o que esse texto do governo Bolsonaro está trazendo para cá. Parabéns a vossa excelência. Obrigado, deputado.